Olá a todos vocês, mais uma vez eu venho fazer um vídeo justamente de novo eu fiz um vídeo aí acerca do que Paulo inventou e se tornou verdade absoluta o que acontece gente, eu usei os textos onde Paulo afirma que as profecias ou Moisés etc e tal, tratava acerca da ressurreição do Messias ressurreição do Messias, outra passagem que ele seria o primeiro da ressurreição só que as pessoas não me deram elementos comprobatórios nada foi comprovado concernente ao último vídeo qual eu fiz aí algumas pessoas tentaram usar textos do novo testamento onde alguns dos apóstolos fizeram citações do antigo testamento como que aquilo fosse uma comprovação e vamos ver se é uma comprovação, será o fator de eu citar, citar vamos pegar aqui a bíblia, o fator de um escritor do novo testamento citar uma referência do antigo, aplicando aquilo a pessoa de Cristo aí vem a pergunta, é verdade absoluta? pergunto para você, é verdade absoluta? em outras palavras, o escritor do antigo testamento ao escrever tal narrativa, tal narrativa ele procurou colocar isso como Jesus? os escritores já tinham a ideia de Jesus? bom, algumas pessoas pegaram algumas passagens e aplicaram o Salmo 16.9 que é uma comprovação acerca da ressurreição de Jesus agora vem a pergunta, será que Davi tinha a ideia de Jesus? a ideia do Messias que ressuscitaria? é, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27 e o versículo 31 e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 35 um é Pedro citando esse Salmo e o outro é Paulo citando esse Salmo a questão é, será que o salmista tinha plena convicção ou seja, o salmista aplicou esse Salmo a ressurreição do Messias, como Pedro e Paulo fizeram? o que você acha? ah, professor, se eles citaram, porque é verdade absoluta é verdade absoluta? então, porque Pedro e Paulo citaram esse Salmo Salmo de números 16, verso 9 ao 10 então, o fator deles citarem em suas obras se torna a verdade absoluta? então, senhores, então quer dizer que qualquer ser humano pode citar qualquer coisa de outra pessoa em sua obra que se torna a verdade absoluta? primeiro, para fazer uma citação de uma outra obra primeiro, você deve entender a questão cultural a questão do tempo e de todas as circunstâncias para você saber fazer a aplicação daquilo então, eu vou analisar Salmo 16, 9 e 10 e vamos ver se o salmista Davi aqui está falando acerca da ressurreição de Jesus como Pedro e Paulo afirmaram lá no registro de Atos dos Apóstolos diz assim, olha portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória também a minha carne repousará segura pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção aí Atos capítulo 2, versículo 27 ao 31 diz assim porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção versículo 31 prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção então, Pedro aqui, ele afirma categoricamente que Davi está fazendo menção da ressurreição de Cristo vamos ver se Davi faz menção da ressurreição de Cristo aqui e Atos 13, 35, aí é Paulo, diz assim por isso também em outro salmo diz não permitirás que o teu santo veja a corrupção verso 36 porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu foi posto junto de seus pais e viu a corrupção então, Paulo afirma que Davi viu a corrupção Davi viu, Paulo afirma isso segundo a narrativa do escritor Lucas verso 37 mas, aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu beleza então, vamos pegar o salmo aqui 16, verso 9 e 10 e vamos ver se Davi realmente aplicou a ressurreição do Messias conforme Pedro e Paulo fizeram vamos ver diz assim eu vou analisar primeiro o vocábulo portanto olha só como eu já vou começar primeiro que o portanto aqui em português se vocês não sabem, alguns não sabem, mas vão saber agora se trata de uma conjunção coordenativa conclusiva então, só essa estrofe eu vou abrir, delimitar essa perícope aqui do 9 em diante que inicia uma nova estrofe aqui porque inicia uma nova estrofe, uma nova perícope porque eu delimitei aqui justamente por causa do portanto então, aqui ele está fechando o raciocínio do verso primeiro ao verso 8 então, aqui ele conclui o seu cântico então, essa partícula, ou seja, o vocábulo portanto lahem em hebraico conclui o verso de 1 ao 8 e nesta conclusão o salmista enaltece o Senhor por ter nele colocado sua confiança o verso 8 diz assim tenho posto o Senhor continuamente diante de mim por isso que ele está a minha mão direita nunca vacilarei então, só aqui essa conjunção já deixa bem claro que o salmista o que ele fará agora em diante é justamente enaltecer por tudo que ele vem escrevendo na frase então, ele vai fechar o seu raciocínio aqui vamos analisar outras particularidades o salmista está falando de outra pessoa nesse salmo? o salmista está falando de outra pessoa nesse salmo? não agora, por que não? vamos lá pois o mesmo particulariza a sua pessoa ele não abre uma outra questão para um sensus plênio vamos dizer assim uma dupla interpretação ele não faz isso ele coloca uma única interpretação por que? porque ele particulariza a sua pessoa usando qual estilo? vamos dizer usando os seguintes vocábulos aí ele particulariza alguns vocábulos no verso 9 ele vai trazer a expressão libi que é o meu coração meu coração ele traz a expressão kevodi kevodi que é minha glória ele traz a expressão besari que é meu corpo então você vê tudo com o pronome possessivo meu coração minha glória meu corpo não está falando o corpo de outra pessoa não está falando dele dele próprio salmista onde todos os substantivos singulares construtos com o sufixo da primeira pessoa do singular então todos esses substantivos estão nessa classificação gramatical e não existe hebraísta não existe exegeta não existe ninguém no mundo que vai pegar esta estrutura gramatical e dizer que aqui deve se aplicar a duas pessoas não não tem como isso é impossível então o senhor está concluindo calma que ainda não conclui depois vou trazer a conclusão vamos analisar agora o verso 10 olha o que diz o verso 10 o vocábulo pois vou pegar aqui o 10 para você ver diz assim olha só no salmo aí o 9 portanto está leve pá 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 aí o 10 como inicia pois agora só esse pois muda tudo peraí o senhor um único vocábulo muda o sentido? muda as pessoas não entendem primeiro ele inicia o 9 com o portanto com uma conjunção coordenativa conclusiva e no pois deixa eu baixar aqui o esboço o pois o que é o pois? o pois que é o vocábulo que do verso 10 também é uma conjunção porém não conclusiva agora é uma conjunção explicativa então o verso 10 é uma explicação da sua conclusão o que ele está explicando? depois eu vou fazer aqui o resumo vocês vão entender o vocábulo pois do verso 10 é uma conjunção explicativa ou seja sua confiança agora vai explicar a sua confiança era tão grande no senhor conforme é todo o salmo que mesmo estando no xeol o senhor não o abandonaria não o deixaria no poder do xeol mas iria permanecer com ele esse é o sentido do verso 10 aí tá pela conjunção aqui não tem não sei agora eu quero ver quem dos senhores que colocou esse salmo como sendo a prova a prova que realmente existe da ressurreição do messias usar esse texto aqui eu quero ver qual o hebraístico gramático ou teólogo que vai dizer que a análise gramatical do hebraico aqui está errada depois vou falar o que aconteceu no novo testamento vamos continuar a leitura a mesma estrutura que é do nove a mesma estrutura de particularidade se encontra no verso 10 com os seguintes vocábulos aí nós temos nifxi que é minha alma nifxi fala nifxé nifxé aqui nós temos nafxi é que o esboço está curto aqui nem vejo se não é uma soré mas nifxi que é minha alma aí nós temos hasideha que é teu santo teu santo está falando dele não de jesus então teu santo dele o pronome teu tá e minha alma nada desse verso em especial os vocábulos se referem a jesus então o salmista ele particulariza tudo tem nada a ver com jesus porque não existe um sensus plenum aqui é apenas e particularmente dele do próprio salmista outra questão a ser analisada é o vocábulo charrate charrate o qual não é abstrato ou seja o que o salmista colocou salmista não as traduções colocaram colocaram isso aqui essa expressão aqui corrupção tá corrupção pois não deixarás a minha alma o próprio português já mostra essa questão da posse do possessivo aqui não vai nem permitirás que o teu santo veja corrupção essa expressão corrupção as pessoas pensam que é a questão do corpo deteriorado vamos lá o que é corrupção para você charrate o qual não é abstrato dando o sentido de corrupção não é isso o vocábulo é concreto com o significado de cova não permitirá que o teu santo agora vamos entender cova porque se já existe a palavra cheou seria a questão do inferno aqui nem que o teu santo veja corrupção que seria essa corrupção então não é corrupção no sentido abstrato é concreto é cova nem que o teu santo veja a cova que viria a ser isso vamos entender o que viria a ser isso olha aqui o vocábulo é concreto no lugar de cova sendo sinônimo de xeol geralmente entendido como outro nome do próprio xeol como um poço ou caverna debaixo da terra isso isso era o sentido do vocábulo vou continuar vou continuar a leitura mas o uso favorece a opinião de que é um poço no xeol como um lugar mais profundo do xeol sendo também sinônimo de abadon ou calabouço do xeol como se houvesse uma repartição no xeol como se houvesse vamos colocar aqui um submundo além daquele mundo tenebroso então não tem nada a ver com com a questão que se colocou aí nas versões em português o que o salmista quer dizer com isso vamos ver o que ele quer dizer com isso ele diz que verá o xeol ele verá a morte mas não será abandonado lá por isso que ele confia no deus no seu senhor ele não vai ver o calabouço do xeol que seria o charrate ou o lugar dos ímpios que essa era a concepção antiga o salmista tem esperança e expectativa confiante da presença e da graça de deus após a morte é isso que ele acredita não tem nada a ver aqui com o xeol agora o que aconteceu aqui em atos capítulo 2 versículo 27 e atos 13 35 é que os abençoados os abençoados não né vou colocar abençoados porque depende da narrativa de lucas é que eles fazem a citação e eles o famoso espiritualizar isso aqui é espiritualizar isso é espiritualizar se você não sabia por quê porque todo texto ele tem a sua interpretação própria o que que ocorre o texto dentro do seu devido contexto dentro do seu estilo cultural etc e tal fiz aqui apenas uma perícope aqui levantei algumas questões gramaticais e fiz a perícope só do 9 em diante o que que acontece existem três regras básicas para quem estuda para quem estuda alguma literatura algum texto um livro etc e tal que a primeira regra observação interpretação e aplicação se você observar errado você vai interpretar errado e vai aplicar errado o que que aconteceu tanto Pedro quanto Paulo dentro do registro de Lucas observar o texto errado interpretar o errado e aplicar errado só que para quem espiritualiza o que que eles fizeram observar o certo interpretar o certo e aplicar o certo porém essa questão da espiritualização de um texto dizer o que ele não está dizendo veja bem ele não quer dizer que eles recitaram errado não é isso eles recitaram certo mas eles aplicaram de forma errada por quê porque eles tiraram aquele texto aquele verso dentro do seu destinatário ou seja foi destinado a quem esse verso ao próprio salmista então eles tiraram a aplicação que era para o salmista que o salmista aplica para si eles desconsideraram a realidade e a verdade daquele dia e espiritualizando aplicando para Jesus ou seja inventaram que esse salmo ainda tanto que diz que o salmista estava falando de Jesus o próprio salmista estava se referindo nisso a Jesus não dentro aqui do hebraico eu acabei de provar para vocês isso aqui é uma prova está dentro da gramática é uma prova isso aqui o salmista não falou de Messias coisíssima nenhuma aqui o salmista está falando de si mesmo não tem nada a ver com Messias porém o que acontece quando é que você começa a ver as verdades absolutas quando as pessoas começam a descaracterizar a verdade que o próprio escritor escreveu acerca de algo e começa a dizer que nem o próprio escritor diz começa a espiritualizar o que é espiritualizar é dizer o que o autor não disse isso é espiritualizar e aí quando você diz o que alguém não disse você está criando o que me responde você agora quando eu professor escrevo algo ou quando você escreve algo alguém pega isso que você escreveu alguém pega o que eu escrevi e começa a dizer o que você não disse você não disse o que essa pessoa está fazendo responde aí agora você está dizendo que eles estão mentindo não eu lhe pergunto você escreve um livro alguém vai em rede nacional dizer o que você não disse o que você não disse por mais que ele leia o que está escrito ele está lendo aí ele começa a interpretar a seu bel prazer espiritualizando aí você está assistindo um camarada em rede nacional aí você olha assim e vê peraí o camarada está lendo o meu livro mas não foi não é isso que eu estou dizendo esse camarada está louco não é eu vou ligar para lá aí eu pergunto o que essa pessoa está fazendo além de espiritualizar ele está cometendo uma mentira ele está dizendo uma coisa o qual você não disse e todo mundo que escreve alguma coisa escreve sempre tentando transmitir aquilo que ele almeja ou aquilo que ele quer aquilo que ele deseja aquilo como realidade que ele quer para a vida dele isso é o salmista Davi ele escreveu aquilo que ele queria escrever aí os escritores fizeram o que espiritualizaram e falaram aquilo que nem o salmista tinha falado imagine se Davi estivesse num momento aqui de Pedro e Paulo junto com Lucas está ao lado eles pegam aquilo ali aí Davi fala lê esse salmo para mim qual salmo Davi? salmo 16 verso 9 e 10 lê para mim aí eles vão ler assim na frente de Davi o salmista portanto está alegre o meu coração ah Davi seu coração não Davi esse pronome meu não é o teu não Davi isso é do Messias Davi peraí não mas estou falando sobre mim não estou falando mais sobre ninguém tanto que o pronome que eu estou colocando aí se refere a minha pessoa meu coração não estou falando do coração do Messias meu coração e se regozija a minha glória a glória do Messias Davi não é a minha glória não estou falando de glória do Messias o pronome aí está se referindo a minha pessoa e também a minha carne repousará segura pois não deixarás quem não vai deixar Davi Deus o eterno ele não deixarás a minha alma no inferno não Davi se aplica ao Messias que Messias não quando escrevi isso aqui estou falando de Messias nenhum não nem Paulo Pedro Lucas estou falando de mim já pensou se o salmista estivesse aqui aí lhe pergunto e agora cadê os fundamentos que Jesus que o Messias o Messias no antigo testamento teria que ressuscitar onde está escrito no antigo testamento e outra coisa onde está escrito em Moisés e nos profetas que o Messias teria que ser o primeiro a ressuscitar no antigo testamento onde está este registro escrito não quero espiritualidade como Paulo e Pedro fizeram eu quero a comprovação que o escritor ao escrever no antigo testamento ele deixar claro que ali se trata do Messias porque Salmo 16 verso 9 e 10 gramaticalmente dentro da crítica literária se trata apenas do salmista está certo senhores quer esses bolsos esses bolsos vai estar disponível lá no meu site www.professorfabiosabino.com.br tem vários tem mais de 50 bolsos lá quer adquirir esses bolsos entra lá no meu site um abraço até a próxima e tchau tchau